Oi gente, bom dia, Marcelo Sincero aqui, pintor profissional. Galera, vou falar pra vocês sobre uma coisa que eu vi num grupo de WhatsApp um dia atrás, que é sobre esse teto aqui, que é um teto de drywall, quando tem umas ondulações, que é tipo essas aqui, ó. Vem cá, vou mostrar pra vocês. Olha essa câmera. Dá pra vocês verem aí essas ondulações? Então, essas ondulações aí, ó, quase sempre é por causa de nivelamento na aplicação do drywall, coisa que foi o gesseiro que aplicou. Aí o que que acontece? Quando dá essas ondulações aí, normalmente o cliente quer que você tira na massa. Aí o que que vai acontecer? A espessura da massa corrida, na primeira demão, ela normalmente é com 2 milímetros, na segunda demão é 1 milímetro e meio a 1 milímetro. Então, ou seja, dão 3 milímetros e meio. Normalmente, essas ondulações, elas são mais, costumam ser de 5 a 10 milímetros. 10 milímetros é 1 centímetro. Então, o que acontece? Nesse cálculo, você teria que fazer de 4 a 5 demão de massa pra poder tirar essa ondulação. Concordam comigo? Só que eu andei pesquisando, só que eu andei pesquisando sobre teto de drywall, e eu vi que ele suporta, eu vi com instalação de lustres. Ele suporta de peso 10 quilos do lustre, e quando o lustre chegar a ser 15 quilos, tem que colocar ele direto no refil, porque o drywall não consegue segurar, então tem que pregar direto no refil do drywall. Até aí, tudo bem. Só que, abaixa aqui. Pra aplicar 4 demãos de massa num teto desse, você acaba gastando uma lata inteira. E olha quantos quilos que a lata tem. A lata de massa tem 25 quilos. Então, você colocaria essa massa no teto. Agora pensa. Imagina o peso desse, em cima da sua cabeça. E normalmente eu já vi pessoa fazendo isso. Aí o que acontece? Aos 3 anos atrás, rolou um caso, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Sul, de um teto que caiu e esmagou uma criança. Então, ou seja, a pessoa perdeu um ente querido da família dela, por irresponsabilidade de quem instalou o teto. Quando eles olharam no teto, a camada de massa ou de gesso, eu não sei o que eles aplicaram lá, estavam dessa grossura. Ou seja, a pessoa aplicou mão de massa até tirar o nivelamento do teto. E com isso, pode ser um risco fatal, porque o teto realmente cai. O que tem de teto de gesso que cai, e é o único que os tetos de gesso que caem, não é porque o gesseiro estalou mal estalado, e sim porque o pintor emassou muito até tirar o remendo. Porque o cliente falou para ele que dava mais para tirar, e ele acreditou que dava para tirar aquele remendo, aquele defeito ondulado com a massa. Então, se você tiver um pouquinho de consciência, não caia nessa. Quando o defeito do ondulamento for maior, de 3,5 milímetros, de 4 milímetros, você não pega o serviço e fala para o cliente, chama o gesseiro e faz o teto de novo. O cliente gasta mais dinheiro com isso, mas você não fica se sentindo culpado por algum dia, aquele teto cair e você prejudicar a vida de alguma família. Galera, espero que esse vídeo tenha te agregado. Compartilhe esse vídeo com outros clientes, com outros pintores, com pessoas que têm essa ideia fixa na cabeça, que dá para poder emassar e tirar. Eu vi no grupo de WhatsApp que pintores dão até 5 mãos no teto para poder tirar esse negócio e não vale a pena, porque você vai acabar acabando com a vida de alguma família por causa de uma coisa simples dessa, que é uma coisa de conhecimento. Galera, se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto!